A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador desse canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por ser um ministério independente, sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo. Plante a sua semente de fé através do número da conta ou da chave fixa. Nós pegamos o nome dessa pessoa e colocamos no caderno de oração. Vamos para a mensagem de hoje. From our archives, the Billy Graham Classics. Essa noite quero que você abra comigo no capítulo 14 de João e quero que você abra no versículo 16. Agora tenho vários textos bíblicos que gostaria de ler, mas vou me limitar a esse versículo em particular. O capítulo 14 de João, começando no versículo 16. Se vocês me amam, guardem os meus mandamentos, e eu orarei, e o Pai vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita em vós, e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Certa vez perguntaram ao Papa, João Paulo, qual era a maior necessidade do mundo? E ele disse o ensino e o ministério do Espírito Santo. Minha esposa e eu tiramos férias há vários anos com o grande teólogo Karl Barthes. E perguntei ao doutor Karl Barthes, dizendo, qual será a próxima ênfase teológica no mundo? E isso foi antes de um movimento carismático florescer, como o conhecemos hoje. E o doutor Karl Barthes, com grande visão profética, disse, a ênfase estará na obra do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo disse, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 1, Agora, no que diz respeito aos assuntos referentes ao Espírito, não quero que vocês sejam ignorantes. Agora, é impossível compreender a Bíblia, a vida cristã, a estrutura da igreja, compreender o seu próprio relacionamento com Deus, sem a pessoa e a obra do Espírito Santo. Agora, temos o que hoje é chamado de movimento carismático. E eu vejo isso em todo o mundo. Eu vejo isso em todos os tipos de lugares. Estive em alguns países onde dizem que o movimento carismático está avançando muito na Igreja Católica Romana. E descubro que essas pessoas nunca falaram em línguas. Eles acabaram de ter uma nova experiência com Cristo e, ainda assim, se autodenominam carismáticos e estão certos. Porque todo verdadeiro cristão é carismático. Todo verdadeiro cristão é um carismático. E da palavra carisma, essa palavra vem a palavra carismático. E esse é o plural de krais, que significa dom ou dom da graça. Agora são 20, 21 ou 19, não importa como você os conte. No meu livro digo 20, mas acho que é apenas uma lista de exemplos dos dons do Espírito. Mas todo verdadeiro crente tem o dom do Espírito Santo. O dom de administração, o dom de ajuda, o dom de conhecimento, o dom de sabedoria, o dom de evangelista, o dom de pastor, o dom de professor, qualquer que seja o dom, é dado pela vontade do Espírito Santo. É um presente do Espírito Santo para você, para ajudá-lo, para guiá-lo, para liderá-lo, para fortalecê-lo, para edificar, para edificar o corpo de Cristo e para testemunhar de Cristo ao mundo ao nosso redor. E então, nesse sentido, todo verdadeiro crente é um carismático. Agora vamos olhar um pouco para a palavra, a obra do Espírito Santo. Primeiro de tudo, ele não é isso. Ouço as pessoas falarem, eu quero. Ele é uma pessoa. A Bíblia diz que ele não é algo, ele é alguém. Ele é Deus. Existem três pessoas na trindade, Deus, o Pai, Deus, o Filho, Deus, o Espírito Santo. Você diz, eu não entendo isso, nem eu. Não vou tentar explicar, pelo menos neste momento. Aceito pela fé que existe um Deus expresso em três pessoas. Deus, o Pai, Deus, o Filho, Deus, o Espírito Santo. Agora, a Bíblia ensina que o Espírito Santo é todo poderoso. Biqués, capítulo 3, versículos 8, diz, Estou cheio de poder pelo Espírito do Senhor. A Bíblia diz que ele está presente em todos os lugares. Não importa aonde você vá, ele está lá. Para onde fugirei do teu Espírito? Como fugirei da tua presença? Salmos 139, versículo 7. Essa é uma das razões pelas quais Cristo foi embora. Ele saiu de um corpo humano, porque Cristo só poderia estar em um lugar de cada vez. Ele estava confinado ao seu corpo. Ele foi embora para que o Espírito Santo pudesse ver em seu lugar e estar em todos os lugares ao mesmo tempo. O Espírito Santo pode estar no seu coração e no meu coração. E podemos viver a milhares de quilômetros de distância. Ele disse que é conveniente para você que eu vá embora. E se eu não for embora, o Espírito Santo não virá, disse ele. Então ele disse, eu tenho que ir embora para que o Espírito Santo possa ver e fazer sua grande obra ao longo da história da igreja. Agora, ele também tem todo o conhecimento. A Bíblia diz, É o Espírito Santo que nos ensina e nos leva cada vez mais fundo à medida que avançamos na nossa vida cristã. Agora, em nossa vida cristã, devemos crescer na graça e no conhecimento de Cristo, mas só podemos crescer com a ajuda do Espírito Santo. Porque no momento em que você recebeu o Cristo como seu Salvador, o Espírito Santo passa a viver em seu coração. Seu corpo se torna o templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo está lá para ajudá-lo a viver a vida cristã. Não há uma pessoa nesta audiência que possa ser cristã sem o Espírito Santo. Não há uma pessoa nesta audiência que possa seguir a Cristo sem a ajuda do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é extremamente importante. Ele é a peça mais importante em nossas vidas. A Bíblia também diz que o Espírito Santo tem todo o conhecimento, mas Deus lhes revelou pelo seu Espírito, porque ele esquadrilha todas as coisas. Sim, todas as coisas profundas de Deus. Mas no livro de Apocalipse diz que ele tem sete olhos. A palavra sete é a palavra de perfeição nas Escrituras. Ele tem sete olhos, olhos perfeitos. Ele vê tudo o que acontece. Ele sabe o que se passa em seu coração. Ele sabe o que se passa em sua mente. Nada está escondido dele. O poder penetrante do Espírito Santo com aqueles sete olhos que vêm em todas as direções. Ele tem conhecimento perfeito. E então a Bíblia diz que ele é eterno. Em Hebreus capítulo 9, versículos 14, temos a frase, o Espírito eterno. Ele é eternamente Deus, com o Pai, com o Filho. Para explicar novamente a trindade, não sei como, mas digamos que você pegue uma maçã. Você tem a casca por fora, tem a carne e depois tem o miolo. Mas tudo forma a maçã. Ou você tem gelo e água e vapor. Eles são todos iguais, mas assumem formas diferentes. Essas são ilustrações pobres da poderosa trindade. Deus, o Pai, Deus, o Filho e Deus, o Espírito Santo. Agora, ele é chamado de santo cem vezes. Ele é referido como o Espírito Santo. Ou o Espírito Santo é a antiga tradução em inglês. E a Bíblia diz, Deus diz, sede santos como eu sou santo. A função do Espírito Santo, uma das funções, é ajudar a torná-lo santo. E deveríamos ser mais santos hoje do que fomos ontem. Deveríamos estar sempre crescendo mais na imagem e conformidade com Jesus Cristo. E é o Espírito Santo que nos ajuda nesse processo de crescimento. Agora, a Bíblia também ensina que onde ele está a liberdade. Nosso irmão falou há pouco sobre liberdade. A liberdade que ele tem em Jesus Cristo. Ele nos dá liberdade da escravidão da lei e da escravidão do legalismo. Porque, veja, mesmo que você seja um escravo do pecado, das drogas, do álcool, ou do que quer que seja, você é um escravo do pecado. Disse Jesus, mas Jesus Cristo vem e nos liberta por causa da sua morte na cruz. E o Espírito Santo também nos liberta. E há liberdade onde o Espírito está. E posso entrar num culto e dizer-lhes em cinco minutos, nesse culto, se essas pessoas foram libertadas pelo Espírito Santo, a obra do Espírito Santo se faz manifestar. Qual é a obra do Espírito Santo? A obra do Espírito Santo, antes de tudo, é convencer. Ele nos convence do pecado. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Em João capítulo 16, nos fala sobre isso. Ele usa as orações de uma mãe, como nosso irmão disse há pouco, ou uma experiência trágica, ou um irmão de um pastor, ou alguma outra experiência. Talvez ele use esta transmissão para convencê-lo do seu pecado e da sua necessidade de entregar totalmente a sua vida a Jesus Cristo. Essa é a obra do Espírito Santo. E muitas vezes, ele perturba a mente do homem para que o homem se renda diante de Jesus Cristo. Já tive pessoas que se levantaram de seus assentos e ficaram na frente e balançaram o punho na minha cara. Eles ficaram tão perturbados pelo Espírito de Deus, mas eles voltaram. O homem voltou na noite seguinte e aceitou Jesus Cristo. O homem veio às 5 horas da manhã ao nosso hotel para receber a Cristo. O Espírito Santo, às vezes, deixa você com raiva. Ele perturba você. Você não gosta que as pessoas apontem em sua direção e digam, você é um pecador. O Espírito Santo aponta diretamente para você. Ele coloca uma adaga em seu coração e diz, você é um pecador. Você precisa se arrepender. Não gostamos de ouvir isso, mas é obra do Espírito Santo. E sem a obra do Espírito Santo, você nunca poderia ir para o céu. Você nunca poderia ter seus pecados perdoados. Você nunca poderia ser salvo. E o Espírito Santo tem trabalhado com algumas pessoas e muitos de vocês que estão aqui durante essa noite. Muitos durante essa semana têm sido tocados por Deus. Quer vocês, tenham estado aqui ou não. E então, em segundo lugar, ele dá uma nova vida. Veja, a Bíblia diz que estamos mortos em pecados e delitos. Nosso Espírito dentro de nós, feito a imagem de Deus, está morto para Deus. E o que a humanidade precisa esta noite? A humanidade precisa de vida. Todos pecaram. Portanto, todos estão mortos para Deus. E um homem morto precisa de vida. E o Espírito Santo vem para nos dar essa nova vida em Cristo Jesus. Bertrand Russell escreveu certa vez a um amigo. Eu não conseguia pensar em nada além do suicídio. Pois, sobre o homem e suas obras. Ele disse, A noite cai como um poço, sem fundo e escura. É assim que você se sente? A noite está caindo, implacável e escura para você? Você vê que o homem sem Deus está morto? Mas, Jesus disse, Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Você deve nascer de novo. E o Espírito Santo é quem faz a obra na sua vida. Faz com que o novo nascimento se torne uma realidade. É um ato sobrenatural. Não por obras de justiça que praticamos. Nem todas as suas boas obras e todas as coisas boas que você fez irá salvá-lo. Paulo disse a Tito, Mas, segundo a sua misericórdia, ele nos salvou. Somos salvos pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. Eu não mereço o céu. Eu não mereço ter meus pecados perdoados. Eu não mereço ser salvo. Eu não mereço ter essa paz em meu coração. Eu não mereço essa alegria profunda que tenho. É pela graça, pela misericórdia. Algo que não ganhei. Algo pelo qual não trabalhei. Acabei de receber um presente. O dom de Deus. O dom da salvação. Mas, segundo a sua misericórdia, ele nos salvou. Pelo lavar regenerador do seu Espírito Santo. É o Espírito Santo quem faz esta obra. E, então, em terceiro lugar, como já mencionei, ele habita. Muitos de vocês estão espiritualmente mortos e fartos dos seus problemas. Ou, da vida em que vocês estão vivendo hoje. Em nossa cultura. No mundo em que nós vivemos. O Espírito Santo pode entrar em você e habitar em você agora mesmo. Você pode começar tudo de novo. Com uma vida totalmente nova. A vida do Espírito. O Espírito Santo habitando em você. O Espírito Santo pulsando vida espiritual através e em você. E porei dentro de vós o meu Espírito. E farei com que andeis nos meus estatutos. E guardeis os meus juízos. E os cumprireis. Diz Ezequiel, capítulo 36. Pense nisso. Deus disse, colocarei o meu Espírito em você. Virei morar em você. Pense no seu corpo abrigando Deus. E é isso que acontece. Seu corpo se torna o templo onde Deus habita pelo Espírito Santo. Essa é a razão pela qual nunca devemos colocar nada impuro em nossos corpos. Essa é a razão pela qual disciplinamos nossos corpos. Essa é a razão pela qual devemos cuidar do nosso corpo. Porque é o templo e santuário do Espírito Santo. Deus ama o seu corpo. Ele não quer que isso seja poluído e contaminado pela luxúria carnal. E pelas coisas com as quais você se entrega. E que o Espírito de Deus habita em vós. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16. E então, em quarto lugar, o Espírito Santo lhes dá poder para servir a Cristo. Mas recebeis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser mieis testemunhas. Não posso realizar o trabalho que estou fazendo sem o poder do Espírito Santo. As pessoas sempre me perguntam como faço para pregar o Evangelho. Eu gosto de conversar com os repórteres. Alguns deles são os meus melhores amigos. Mas muitos daqueles que não conhecem Cristo não conseguem entender do que se trata. Eles estudam e tentam penetrar. E tentam descobrir. Eles acham que é uma propaganda. Eles acham que é uma promoção. Eles acham que é outra coisa. Um sujeito disse que conhecia o segredo do motivo pelo qual as multidões compareciam a essas reuniões. Ele disse que eram os meus olhos. Bem, você não pode ver meus olhos quando você está lá na fileira de trás. Não. Vou te contar o segredo. É o Espírito Santo. O Espírito de Deus onde Cristo é exaltado. Não tenho a pretensão de ser um grande pregador. Sou apenas um comunicador da mensagem de Deus. Deus me chamou e me deu o seu presente. Ele deu a Klimf seu presente. Ele deu a Ted seu presente. Ele deu a Bev Shear, que canta conosco em nossas cruzadas, o seu presente, o seu dom maravilhoso. E a vários membros de nossa equipe. Ele lhes deu presentes separados. Ele dá esses presentes, os dons espirituais, da forma que Ele quer. E há alguns membros da equipe aqui que temos conosco. E algumas dessas pessoas aqui que podem fazer coisas que daria tudo em meu coração para poder fazer. Como organização, através da música e através de muitos ministérios que Deus colocou em nossa equipe. Eu gostaria de poder cantar como algumas dessas pessoas. Não consigo cantar uma nota sequer. Na verdade, eu nem canto quando estou ao lado de alguém, porque se eu fizer isso, vou atrapalhar. Eu não sou o maior organizador do mundo. Mas Deus me deu esse pequeno presente, esse dom. O dom de comunicar o Evangelho, as boas novas. O que conta é a mensagem de que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras, que Ele ressuscitou, segundo as escrituras, que Ele está voltando novamente e que está pronto para entrar em seu coração agora mesmo pelo Espírito Santo de Deus e fazer de você uma nova pessoa. Esse é o Evangelho, essa é a única mensagem que Deus me entregou. Eu estava lendo sobre algo na Inglaterra, no jornal daquela cidade, outro dia, e uma mulher tentou o teste de direção pela 38ª vez e foi reprovada. 38 vezes e falhou. Talvez você tenha tentado muitas vezes obter uma carteira de motorista espiritualmente para ocupar o controle de sua vida, mas não funcionou. Quantas pessoas foram às reuniões e você rededicou sua vida e se apresentou? Saiu de lá e disse, vou viver diferente, vou fazer melhor. Simplesmente não funcionou, esta pode ser a 38ª vez esta noite para você e vai funcionar, porque você vai entregar sua vida a Cristo da maneira certa, pelo arrependimento do seu pecado e pela fé em Cristo Jesus. E o Espírito Santo virá sobrenaturalmente e renovará você e lhes dará uma nova natureza. Então, o Espírito Santo produz o fruto do Espírito. Quais são os frutos? Nove deles. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Isso é produzido pelo Espírito Santo. Existem pessoas que você talvez não consiga amar normalmente. Eles simplesmente não são do seu tipo, mas o Espírito Santo lhes dará o poder para amá-los. E a melhor coisa do mundo, o que é? É o amor. A maior evidência de que você conhece Cristo é o amor e você não pode amar as pessoas sem o poder do Espírito Santo. Bem, eu sei que existem algumas pessoas que são difíceis de amar, mas o Espírito Santo pode amar através de você. Ele pode amar através de você. E então, você não tem alegria. Muitas vezes sinto que não tenho alegria e fico de joelhos e digo, Senhor, onde está o fruto do Espírito de alegria em minha vida? A alegria está lá no fundo. É um rio profundo. Sejam quais forem as circunstâncias, há um rio de alegria. E então, a paz que excede o entendimento vem do Espírito Santo. Quaisquer que sejam as circunstâncias, deixe o mundo desabar. Tenho paz no coração. Sei para onde vou e sei onde estive e sei onde estou aqui pelo Espírito Santo. Você conhece Cristo? Você vê que o Espírito Santo vem para fazer isso. Ele vem para engrandecer, glorificar e exaltar o Filho de Deus. João capítulo 16, versículos 13 diz, Ele não falará de si mesmo. O Espírito Santo não falará de si mesmo. Em outras palavras, não devemos sair por aí dizendo, o Espírito Santo disse isso, disse aquilo. Não. O Espírito Santo vai falar de Jesus Cristo. Ele veio para engrandecer o Senhor Jesus Cristo. Ele veio para glorificar a Cristo. E o Espírito Santo fica satisfeito quando você glorifica a Cristo em sua vida. Agora, a Bíblia diz que você pode pecar contra o Espírito Santo. A Bíblia diz que você pode irritar o Espírito. A Bíblia diz que você pode entristecer o Espírito. A Bíblia diz que você pode mentir contra o Espírito Santo. A Bíblia diz que você pode tentar o Espírito Santo. A Bíblia diz que você pode resistir ao Espírito Santo. E se você resistir ao Espírito Santo, não há perdão, porque você vê que é o Espírito Santo que atrai você para Cristo, é o Espírito Santo quem convence você da sua necessidade de Cristo e se você resistir a Ele, continuando a resistir, seu coração fica cada vez mais duro, então não haverá mais arrependimento, não haverá mais salvação. Só há um caminho de salvação e esse é Cristo. Uma coisa muito perigosa é resistir ao Espírito Santo, você detecta sua voz e ainda assim recusa obedecer e você faz isso deliberadamente. É perigoso resistir ao Espírito. Aquele que despreza a lei de Moisés morreu sem piedade, sob duas ou três testemunhas. De quanto castigo severo, suponhamos que vocês serão considerados dignos se pisarem o Filho de Deus. E pisar no sangue da nova aliança com a qual vocês foram santificados e profanar aquilo que foi feito sobre o poder do Espírito da graça. Estou pedindo a você esta noite que ceda ao chamado do Espírito Santo. Estou pedindo que vocês venham às centenas e digam, quero que Cristo entre em minha vida, seja meu Senhor e meu Salvador. E quero ter certeza disso. Você pode ser fiel na igreja, mas realmente não conhece a Cristo. Ou você pode não ter nenhuma religião. Você pode ser católico, protestante, judeu, ou não ter nenhuma religião. Não sei quem você é, o que você faz, mas eu presumo que a maioria das pessoas aqui esta noite são frequentadoras de igreja. E eu conheço milhares de frequentadores de igrejas que precisam ver a Cristo de uma nova maneira e ter uma nova experiência com o Senhor Jesus Cristo, guiados pelo Espírito Santo. Porque você vê que há muitas pessoas que precisam ser cheias do Espírito Santo. Não tenho tempo para explicar o que significa ser cheio do Espírito Santo ou ser batizado com o Espírito Santo. Tudo isso está no meu livro, porque estou aqui esta noite para falar com você sobre o que Cristo, o Espírito Santo, pode fazer por você nesta noite, aqui e agora. E vou pedir a vocês que se levantem de seus assentos, centenas de vocês, como temos visto, noite após noite. E quero que vocês venham e fiquem aqui na frente da plataforma e digam quando estiver vindo. Eu quero Cristo em meu coração. Quero saber que vou para o céu. Quero que meus pecados sejam perdoados. Quero começar uma nova vida. Se você estiver com amigos ou parentes, eles vão esperar. Se você vier daquela plataforma, lá em cima, levará cerca de dois minutos. Então comece agora. Você pode trazer seu amigo com você. Há milhares de vocês aqui esta noite com quem Deus está falando. Você se levanta e vem agora. Rapidamente. E quando estiver vindo, diga. Eu quero Cristo em meu coração. Quero que o Espírito Santo entre em minha vida esta noite. Quero que Cristo perdoe meus pecados. Você se levanta e vem rapidamente. Nós vamos esperar por você. Homens, mulheres, jovens, venham agora mesmo. Amém. 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 assistindo pela televisão pode ver que há centenas e dezenas de pessoas que estão vindo aqui para assumir seu compromisso com Jesus Cristo esta noite. Eles querem que seus pecados sejam perdoados, eles querem uma nova vida em Cristo e o Espírito Santo é quem pode realizar esse ato sobrenatural no coração dessas pessoas. Isso pode acontecer agora mesmo com você, aonde quer que você esteja. Vou pedir que você diga sim a Jesus Cristo, receba-o em seu coração, deixe o Espírito Santo entrar para habitar, para lhes dar poder sobrenatural, para produzir os frutos do Espírito que é tão necessário para abençoar a sua família, a sua comunidade e a sua própria vida. Você vem e assume esse compromisso em seu coração. Deus o ajude a assumir esse compromisso e certifique-se de ir na igreja no próximo domingo. Pessoal, aqui é o pastor Gilson Soares da Igreja Boas Novas em Guarabira, na Paraíba, fazendo aqui as locuções das mensagens do reverendo Billy Gra. Você que chegou até o final desse vídeo, dê um like para abençoar. Veja se você já está inscrito no canal, compartilhe com outras pessoas e considere abençoar o canal e a obra missionária na cidade de Guarabira com a melhor oferta que Deus colocar no seu coração, para que possamos fazer mais e melhor. Você pode fazer isso através da chave Pix ou do número da conta que aparece na descrição. Fique com Deus. Sucesso na sua caminhada.